Música Come em mim Com tuas mãos Oh, oh, rei Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és Deus Descansarei, pois sei que és Deus Lá uma escala segura em ti Sabe bem que em Cristo fico está Seu trovão e o mar seguindo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Seu trovão e o mar seguindo vem Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus 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 Sobre as águas tu também és rei